Começam aqui e agora 3 horas de um live stream sem interrupções a partir de 4 salas da cidade de Lisboa Mas também podes ver no conforto do teu lar não tens aquela pessoa que absurda a tua referência Posso dizer que este é o primeiro concerto da Bia como banda Esquecemos um bocadinho de que não estamos a ver ser só vistos em Portugal Incrível, a Maura para ver E ainda há pessoas que veem este concerto e não sabem Samsung, eu amo vocês, né? E ainda há pessoas que não estão a ver Obrigado.